Estou aqui à disposição, ouvindo os posicionamentos. Obrigado, deputada Dragada Cheira. Indago o deputado Bruno Engler. Nós interrompemos neste momento a audiência pública da Comissão de Segurança para vir ao plenário, onde as atividades tiveram início. Uma reunião extraordinária ao vivo. Neste momento, o deputado João Leite faz a leitura da ata da reunião anterior. Lembrando que temos 12 projetos para serem analisados pelos parlamentares na pauta desta reunião. Vamos acompanhar. Do parágrafo 2º do artigo 39 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e a subscreve. Informada a destinação da reunião, compõe a mesa a Excelentíssima Senhora Professora Sandra Regina Goulart Almeida, Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais. Os Excelentíssimos Senhores José Cruz, Secretário Municipal de Juntos de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania de BH, e Vice-Presidente do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social, e Luiz Henrique da Silva, membro da coordenação do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, representando o programa Bolsa Reciclagem. A Excelentíssima Senhora Tereza da Gama Guimarães Paz, Diretora do Hospital da Baleia. O Excelentíssimo Senhor Marco Antônio Viana Leite, Diretor do Instituto Mário Pena, e a Excelentíssima Senhora Cristiana Bovi, membro da coordenação da Pastoral Nacional do Povo da Rua. Nesse passo, ouve-se o hino nacional após o que fazem uso da palavra a Senhora Cristina Bovi, o Senhor Marco Antônio Viana Leite, a Senhora Tereza da Gama Guimarães Paz, os Senhores Luiz Henrique da Silva e José Cruz, e a Senhora Sandra Regina Goulart Almeida. Nisto posto, a Presidência profere palavras alusivas ao evento. Agradece a presença de todos e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para o ordinário de terça-feira, dia 17, às 14 horas, anunciando a ordem do dia, levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovado. Nos termos do edital de convocação, a Presidência passa a segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante da pauta. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a Presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião, com a discussão e votação da matéria que consta na pauta. Votação em primeiro... Vem à mesa requerimento do deputado André Crintão, que requer à vossa excelência, nos termos regimentais, a manutenção da pauta da 20ª reunião extraordinária da 3ª Sessão Legislativa Ordinária, na ordem em que foi publicada. Em votação, o requerimento. Em votação. 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 Votaram sim 34 senhoras e senhores deputados. Votou não um deputado. Não houve voto em branco, portanto está aprovado o requerimento. Votação em primeiro turno do projeto de lei número 1155 de 2015, do deputado Alencar da Silveira Júnior, que dispõe sobre a prestação de serviço fretado de transporte rodoviário intermunicipal e metropolitano de pessoas. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma de substitutivo que apresentou. A Comissão de Transporte opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo 2 que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 3 que apresentou. Emendado em plenário, voltou o projeto à Comissão de Transporte, que opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 4 que apresenta e pela rejeição das emendas números 2 a 6, 9 e 10. Vem à mesa o requerimento do deputado Guilherme da Cunha solicitando o adiamento de votação deste projeto. Com a palavra para encaminhar o requerimento, deputado Guilherme da Cunha. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Esse projeto, seu presidente, ele está tendo uma tramitação que está chamando a atenção da população que deseja participar. Foram várias as falas de plenário na semana passada, quando o projeto entrou pela primeira vez na pauta, e todas uníssonas em dizer que era importante dar oportunidade de voz à população que será diretamente afetada pelos defeitos do projeto. Dar voz aos passageiros, dar voz aos transportadores, aos fretadores, dar voz aos trabalhadores do setor e a todas as pessoas que podem ser impactadas com a medida, incluindo prefeitos. E desse consenso que surgiu na Assembleia sobre a necessidade de dar voz ao cidadão, uma questão elementar, essencial dessa Casa, foi designada audiência pública neste projeto, marcada para o dia de hoje, às duas e meia da tarde. A gente está a pouco mais de quatro horas de distância de podermos ouvir as pessoas antes de deliberar sobre a proposição. O meu pedido é que a gente retire agora, adie agora a votação, para que a gente possa escutar as pessoas, escutar quem vai ser afetado pelo projeto, para depois submetermos à apreciação dos parlamentares. Com toda certeza, o que o povo mineiro tem a dizer é importante para a formação de convicção de cada parlamentar. e não é adequado, enquanto representantes desse povo, a gente decidir primeiro e ouvir depois. O que eu peço, senhor presidente, é que aprovando o requerimento de retirada, perdão, de adiamento de votação, a gente faça o caminho correto da formação de convicção, formação de posições e entendimentos. Primeiro ouçamos as pessoas, especialmente aquelas que podem ter sua vida profundamente atingida. Depois, a gente se reúne, discute, delibera sobre o projeto e vota. Eu creio que é o caminho natural, é o caminho que mais respeita o cidadão mineiro e confio que será o caminho também escolhido pelos pares nessa Assembleia. Seu presidente, eu encaminho pelo sim o requerimento de adiamento de votação. Muito obrigado, deputado Guilherme da Cunha. Com a palavra, deputado Bartô, para encaminhar a votação do requerimento. Obrigado. Colegas, muito bom dia. Aqui é muito simples, um requerimento para ver se a gente adia essa votação, que eu acho extremamente importante, uma vez que a gente tem já uma audiência marcada, inclusive para hoje mesmo, às 14h30, onde estão vindo várias pessoas ligadas ao setor de turismo, ao setor de fretamento, sindicatos, o próprio pessoal da Secretaria de Infraestrutura, que cuida do transporte também. Enfim, vai ser uma audiência muito rica, com muitas pessoas que podem agregar ao projeto de lei, assim sendo nada mais justo que a gente adiar a votação do primeiro turno desse projeto, uma vez que, nas discussões de hoje a tarde, a gente pode ter mais contribuições para fazer um projeto melhor. Tenho certeza que todos os deputados aqui estão votando de acordo com suas consciências, querendo o bem para a sociedade, então, sendo assim, nada mais plausível do que escutar aqueles que estão sendo diretamente afetados por isso, hoje, na audiência, antes de tomarem suas decisões, antes mesmo de ver se há como fazer novas mudanças no projeto. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Bartô. Com a palavra, deputado Alencar da Silveira Júnior, para encaminhar o requerimento de adiamento de votação. Ô, presidente, eu encaminho o contrário. Eu acho que está virando uma batalha aqui de fretamento com aplicativo. Esse projeto, ele fala de fretamento. Todas as empresas que trabalham com fretamento, senhor presidente, estão sendo atendidas. Todas aquelas pessoas que atendem as empresas, que atendem o turismo, que atendem, vamos lembrar, o time de futebol lá da cidade de Gessiaba. Lá tem um rapaz que tem um ônibus, faz o fretamento desse time que leva para fim de semana para jogar aqui ou ali. Todos os estudantes que saem com o fretamento da cidade de Itabirito e vêm estudar aqui em Belo Horizonte, eles estão sendo atendidos. Nós não podemos confundir, e hoje cedo eu falava na Rede Globo de televisão, num debate com a representante governamental, e são muito chiques, da Buzer, ela defendendo o fretamento. E eu deixava bem claro, o projeto não fala de... Eles estão tentando, ele fala exclusivamente de fretamento, das empresas que estão e trabalham com fretamento. As empresas que trabalham com aplicativo, que pegam o ônibus, vendem a passagem aqui na porta da Assembleia, na rua Araguari. Eu quero lembrar para os senhores que eu tenho um amigo meu, que se chama Carlos, ele tem uma padaria na Avenida Augusto de Lima, com Araguari. Ele veio achar ruim comigo. Vem cá, como é que você vai fazer? Quando você está tirando, o meu pessoal que compra pão, que faz o lanche, lá na estação da Araguari, eu falei, estação da Araguari? É, lá tem uma estação de ônibus, que faz, lá para ônibus de aplicativo, lá para aquela pessoa, eu tenho um, ele colocando, eu tenho um amigo, que tem um ônibus, e ele, plotou o ônibus todo, e ele está fazendo a linha, lá para Lafayette. Ele para lá, e o pessoal come, lá na lanchonete. Então, nós vamos falando de fretamento, senhor presidente, o projeto é claro. Sobre aplicativo, eu faço um compromisso, com essa casa, com vossa excelência, com todos aqueles. Nós vamos discutir, porque eu tenho um projeto, também, de minha autoria, que vai falar. eu acho que no futuro, nós vamos ter que entrar nessa discussão, mas vamos mostrar, que essa casa fala, de fretamento é fretamento, aplicativo é aplicativo. Fretamento, o projeto já passou por todas as comissões, nós vamos ter oportunidade, presidente, de votar, em primeiro turno, todos dessa casa, e todos aqueles que acompanham, na TV Assembleia também, essa que eu criei, há 25 anos atrás, aqui, justamente para dar essa transparência, nós vamos ter a oportunidade, de discutir, num segundo turno, nós vamos ter a oportunidade, de ver as emendas, nós vamos ter a oportunidade, de alinhavar, de resolver. Mas eu peço a atenção de todos os deputados, dos telespectadores, da população, o projeto fala de fretamento, o projeto não fala de aplicativo de transporte, fretamento é aquele que você pega a sua turma, você sai daqui, e olha lá, e outra coisa, foi colocado que a preocupação, se eu fizer o fretamento, lá de, vou voltar, de Geseaba, para Belo Horizonte, lá do São José, vamos pegar, o São José vai mandar a lista, com seis horas, para mim, podia ser até com duas horas, para dizer, nós podemos olhar isso, no segundo turno, mas e aqui, a família do São José, vai vir, assistir um jogo, aqui em Belo Horizonte, ele vai acompanhar, um jogo de futsal, que nem de futebol, eu estou falando mais, senhor presidente, depois do América, mas eu vou falar, mas o senhor, ele vai vir assistir um jogo de futsal, e vai trazer a família dele, ele vai mandar uma lista, ele vai mandar uma lista, João Leite, dos passageiros, aí a família dele, tem um problema de dor de cabeça, que não vai poder vir, aí ele vai perder o passageiro, não vai poder colocar outro, ele não vai poder colocar outra pessoa no lugar, vai, porque 20% das pessoas que estão nessa lista, poderão ser trocadas até na hora de embarcar, de sair a viagem, então nós estamos falando, e vamos deixar bem claro aqui, nós estamos falando de fretamento, de aplicativo, nós vamos conversar na hora certa, de aplicativo, a Assembleia de Minas vai discutir, o projeto de aplicativo na hora certa, então eu sou contra, o requerimento do deputado, doutor Guilherme, eu sou contra, e acho o seguinte, vamos votar no primeiro turno, já passou por várias comissões, não vamos aprovar nenhum, nenhum, uma coisa absurda, estão tentando colocar emenda aqui e ali, mas no segundo turno, nós vamos ter oportunidade, de chamar nas comissões, de conversar e de mostrar, esta é a posição desse deputado, e lembrando, nós estamos discutindo, fretamento, aplicativo, senhor presidente, é modernidade, é, na hora certa vai, e eu acho o seguinte, tem um ditado que fala, pau que dá em Chico, dá em Francisco, nada melhor do que fazermos, o serviço de aplicativo, em todos os sistemas, e na oportunidade, senhor presidente, eu gostaria de aplicar, para essa casa, comunicar a essa casa, aos funcionários, da TV Assembleia, toda a TV Assembleia, e toda a população, eu estou entrando, com um projeto, para regulamentação, dos delíveres, o que está acontecendo hoje, os funcionários da casa, aqui sabem que, o Vila Janine, aqui fechou, senhor presidente, e abriu um restaurante, aqui perto, jardins, e nós fomos lá almoçar, eu e o Itadeuzinho, o Raul Belém, tinham cinco ou seis deputados, depois da votação, nós fomos lá almoçar, pasmem senhores, o dono, desse estabelecimento, falei, mas vocês estão ganhando bem, agora acabou a pandemia, está saindo a pandemia, e com os aplicativos, vocês ganharam bem, Alencar, deputado Alencar da Silveira, e população, os restaurantes, o pessoal do sanduíche, estão pagando 27%, únicamente, para o aplicativo, aceitar o pedido, 27%, isso é modernidade, senhor presidente, e pior, o motoqueiro que fica trabalhando, entregando lá na sua casa, recebe seis reais, dos seis, o aplicativo está ficando com dois, é modernizar ou escravidar, ou escravizar, então nós, eu comunico a essa casa, que estou entrando com esse projeto, para regulamentação, para ver como é que a gente pode fazer, para ajudar o povo mineiro, para ajudar os empreendedores, para ajudar os empresários, que hoje pagam 27% de qualquer comida, que você compra no iFood, então, isso tem que acabar, e daqui a pouquinho, você telespectadores da TV Assembleia, deputados dessa casa, olhem o que aconteceu, e está acontecendo no México, no Panamá, e na Alemanha, que começou com aplicativo no transporte, as empresas quebraram, ficou só o aplicativo, e o aplicativo cobra o que quer hoje, fica aqui o aviso, para mim, senhor presidente, eu não tenho linha de ônibus, não sou empresário de ônibus, conheço vários empresários, mas nunca tive nenhuma receita, e na minha conta bancária, nunca teve um centavo de ninguém, não sou assessor, advogado, ou jornalista de nenhuma empresa, mas vou falar para a vossa excelência, se continuar do jeito que está, nós vamos ter um emprego grande, como foi colocado pelo companheiro Celinho Citrocel, no pessoal dos rodoviários, os rodoviários pedem votação em fretamento, fretamento é fretamento, aplicativo é aplicativo, obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Alencar da Silveira Júnior, com a palavra, deputado, para encaminhar a votação do requerimento, deputado Cristiano Silveira. Presidente, eu queria encaminhar aqui a votação do requerimento, no sentido da gente ter a manutenção da pauta, eu estive esse final de semana na região do Alto Paranaíba, São Gotardo, Rio Paranaíba, Carmo do Paranaíba, e o diálogo ali na região foi com os fretadores, os trabalhadores rurais, todo mundo sabe que é uma região onde o agronegócio é pungente e emprega milhares de trabalhadores, só para você ter ideia, presidente, na cidade de São Gotardo, nós tivemos contato com cerca de 302 proprietários de ônibus para transporte, o que chama a atenção que lá você não tem uma grande empresa que detém todos os veículos, são micro empresários, na situação de micro empreendedores individuais, inclusive, tem um veículo, tem outro veículo, então, são 302 famílias só na cidade de São Gotardo, e eu não estou trazendo dados da região como um todo. Em São Gotardo, são transportados cerca de 15 mil trabalhadores dia, para poder ir para a lavoura, para a roça, para poder trabalhar. A proposta de votar o projeto, ela tem um impacto nos trabalhadores fretados, tem impacto nos trabalhadores das vans escolares, tem impacto, então, também no transporte de trabalhadores rurais. Então, vejo que há uma expectativa muito grande, os representantes da categoria que tiveram conosco nesse final de semana, fizeram apelo para que a gente possa encaminhar essa matéria. O que eu disse aqui na última reunião, ela, eu mantém, que eu entendo que projetos do qual nós já conseguimos alcançar um determinado nível de entendimento, de consenso, médio sobre a proposta, a gente pode caminhar para que seja o mais célebre possível. As outras questões que ainda são passíveis do debate, elas vão acontecer sem prejuízo e, no momento adequado, nós também vamos deliberar. Sabemos que tem a audiência pública que está marcada para debater esse tema, mas entendo que, como nós temos ainda a votação em segundo turno do projeto, não haverá prejuízo do debate que poderá ocorrer na comissão e qualquer entendimento futuro para a votação de segundo turno. Mas, nesse momento, entendo que seria para nós, para a casa, para os trabalhadores que tanto aguardam essa nossa posição, a manutenção. No momento, depois, eu quero voltar aqui para encaminhar aqui e discutir um pouco o projeto aí já no seu mérito. Obrigado, presidente. Um abraço aí. Para encaminhar, presidente. Com a palavra para encaminhar, deputado João Leite, em seguida, deputado Cleitinho Azevedo. Obrigado, presidente. Nós estamos com uma pauta e ela não foi, poderia ter sido mudada para termos mais tempo, mas tem algo que é do cerne da casa. É do parlamento. É o parlare. E nós aprendemos muito nessa casa a importância de discutirmos os temas. com todo o respeito, não me parece a melhor decisão votarmos sem ouvirmos à tarde as representações. mais, é fundamental que possamos dar palavra às partes. As partes têm que ser ouvidas. Esse é o cerne do parlamento, da casa do povo, de ouvir as pessoas. Então, eu queria encaminhar favoravelmente o adiamento da votação para que a gente tenha essa oportunidade hoje de ouvir as pessoas que estão nesse momento ansiosas de falar com os deputados, falar com a Assembleia Legislativa, colocar suas impressões e argumentos para que possamos avaliar. Esse é o nosso papel. Nós não podemos abrir mão desse papel de ouvirmos. Fez bem o deputado Alencar da Silveira Júnior, de trazer para a Assembleia a discussão. Essa é uma guerra nossa permanente. Não dá para fazer coisa por decreto, por portaria, por resolução. Tem que passar pelo poder na democracia mais forte que é o parlamento. Aqui tem que ter a discussão. E quando chega aqui, também não pode ser a jato. Nós temos que ouvir as representações e eu encaminho então desta maneira. Quero ouvir, quero aprender. Fiz uma, inclusive, uma correlação com a questão ferroviária. Nós temos um monopólio em Minas Gerais e no Brasil, ferroviário, nós não temos trem de passageiros. Imagine que a região metropolitana de Belo Horizonte, das seis maiores do Brasil, é a única que não tem trem de passageiros. Vejo o deputado Cleitinho chegar ao microfone, por que nós não temos um trem de passageiros de Divinópolis a Belo Horizonte até o aeroporto de Confins? O projeto está aí e nós não temos, portanto, uma discussão disso. Eu fico sonhando com um fretamento ferroviário, um transporte ferroviário para que a gente possa atender e não ter um monopólio das linhas a só essa empresa que pode estar aqui. E o que essas empresas fizeram? Abandonaram praticamente as linhas importantes de Minas Gerais. As duas regiões mais pobres de Minas Gerais, coincidentemente, está ali Marquinhos Lemos, está lá André Quintão, uma é o Jequitionha, que tinha a Bahia Minas, dia 31, queria convidar a todos, eu marquei os André, vai estar aqui o prefeito de Caravelas, o presidente da Câmara de Caravelas, o prefeito de Teixeira de Freitas, o deputado majoritário da região, eles vêm apelar pelo retorno da Bahia Minas. Então, e a outra região, além do Jequitionha, Mucuri, São Mateus, é a região da Zona da Mata Mineira, por onde passou o trem por 120 anos, e a Vale pegou a concessão e abandonou a linha, tem que pagar um bilhão e duzentos milhões agora de multa, e nós queremos que esse dinheiro fique na linha mineira, no retorno da linha mineira. Rodovias pedagiadas, frete alto, ferrovias dominadas por empresas, eu quero discutir isso, e é muito importante que a gente tenha essa oportunidade hoje à tarde de discutirmos, de ouvirmos e depois votarmos. Mas todo o meu apoio a que a Casa tenha trazido para cá a discussão. Depois de ter trazido e ter derrubado um decreto do governo do Estado, através de uma resolução que a Assembleia tem que fazer, não é possível agora tirarmos o direito das pessoas de discutir. Por isso, eu encaminho favoravelmente ao requerimento de adiamento de votação. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado João Leite. Com a palavra, deputado Cleitinho Azevedo, para caminhar o requerimento. Senhor presidente, eu vou ser bem breve, agradecer pela oportunidade, dar bom dia a todos. Vou encaminhar também pelo sim para a retirada da pauta desse projeto, pela questão do bom senso de saber que a gente tem uma audiência pública para ser tratada agora às 14 horas e a gente tem que ouvir todos. Eu não estou aqui para brigar com ninguém, eu acho que essa discussão deu muita briga já, eu acho que a gente tem que se unir para a gente achar um equilíbrio aqui para poder servir a todos. E algumas pessoas estavam me mandando mensagem, devem ser alguns empresários que pediram para alguém mandar mensagem para mim dizendo que eu estou apoiando os clandestinos. Eu estou apoiando todos, eu sou empregado de toda a população mineira, de todos os trabalhadores e eles não são clandestinos, são pais de famílias que precisam trabalhar e da maneira que se encontra esse projeto vão prejudicar esses pais de famílias que pagam seus impostos também rigorosamente em dia. Então o que a gente pede aqui humildemente que é a todos os deputados aqui, até porque tem uma estrutura essa assembleia e não faz sentido nenhum a gente votar esse projeto aqui, a audiência pública vai cair por terra, literalmente, não precisa ter mais audiência pública. Agora já está pronta essa audiência pública, já fez toda a tramitação dentro da casa para essa audiência pública acontecer e não faz sentido nenhum agora a gente votar esse projeto para depois ter uma audiência pública. Então a gente tem que ouvir todos, achar esse equilíbrio, poder atender todos os trabalhadores, todo esse pessoal que está nessa situação desse projeto, para que a gente possa ser justo com todos, que todos possam trabalhar e poder gerar emprego e poder dar receita para o Estado de Minas Gerais. Então peço o encaminhamento aqui pelo sim da retirada do projeto. Sr. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado, deputado Cleitinho Azevedo. Deputado Léo Portela, com a palavra para o encaminhamento do requerimento. Meu presidente, deputado Agostinho Patruz, a quem tanto estimo, admiro e reconheço a importância, a seriedade e o equilíbrio na condução do Parlamento Mineiro, respeitando sempre as tradições democráticas do povo mineiro, de equilíbrio e de democracia e também de liberdade. É na qualidade de presidente da Comissão dos Transportes que me manifesto agora. Procurei manter uma conduta sempre de equilíbrio, ouvindo todas as partes, mas durante o meu segundo bienio e também levando em consideração o primeiro bienio na presidência da Comissão de Transportes desta magna Casa de Leis, nunca recebi tanta manifestação popular no sentido de solicitações para que o projeto seja discutido com maior parcimônia, com maior participação democrática. Hoje nós temos uma audiência importante em que todos terão vez e terão voz para que possam contribuir na construção desse texto tão importante para o Estado de Minas Gerais. Minas Gerais não pode ficar atrás da história. Minas Gerais não pode perder o trem assim como fazem os bons mineiros jamais perdem o trem. Minas Gerais não pode perder o trem da história e não pode ficar para trás na construção do futuro e na construção conjunta do arcabouço jurídico que vai regulamentar as evoluções da sociedade. então no meu ponto de vista acho importante que o parlamento se debruce por um tempo maior na construção deste projeto e levando em consideração a audiência pública que teremos hoje solicito aos colegas que votem no sentido do adiamento para que nós tenhamos mais tempo para discutir o projeto assim sendo meu presidente na condição de presidente da comissão de transportes encaminhe o voto sim pelo adiamento da pauta. Muito obrigado deputado Léo Portela passamos agora a palavra a deputada Laura Serrano para encaminhar a votação do requerimento. Obrigada presidente bom dia colegas parlamentares venho aqui me juntar aos colegas que estão pedindo o adiamento da votação desse projeto de lei é importantíssimo que a gente possa fazer como eu já disse outras vezes nessa casa legislativa escuta a população essa audiência pública que já foi marcada que está prevista para agora a tarde para que a gente possa ouvir não só as empresas os fornecedores de serviço mas também a população que utiliza o serviço de fretamento as pessoas os mineiros os usuários desses serviços de transporte intermunicipal metropolitano que querem cada vez mais serviços de maior qualidade passagens mais baratas é fundamental que os usuários que a população de Minas seja ouvida sobre esse projeto por isso eu venho aqui também encaminhar pelo sim ao requerimento de adiamento de votação para que a gente só venha votar o projeto em primeiro turno após a adequada escuta da população a adequada escuta dos mineiros que utilizam esse serviço para que a gente tenha de fato a dimensão dos impactos desse projeto de lei a dimensão dos impactos dessa norma na vida de milhões de mineiros que utilizam serviços de transporte intermunicipal metropolitano serviços de fretamento obrigado muito obrigado deputada Laura Serrano a palavra pela ordem deputado Alencar da Silveira Júnior senhor presidente eu estou novo nessa casa ainda eu estou aprendendo ainda eu não acho que eu não li o regimento interno da casa tenho certeza que o Cleitinho que o Guilherme que o Laura que o João Leite leram bem o regimento mas eu estou aprendendo ainda nessa casa vamos ser e falar uma coisa e deixar bem claro viu Cleitinho a audiência pública dessa tarde por já ter passado na comissão por já ter votado em primeiro turno ela não muda nada ela não muda nada nós aqui votando agora no primeiro turno deputado André aí sim vai ter importância ouvir para ver o que será feito no segundo turno as emendas porque ouvir ou não ouvir discutir ou não discutir pouco importa hoje não tem como mexer no projeto eu estou aprendendo ainda nesses 33 anos no meu nono mandato consecutivo eu estou aprendendo ainda mas eu tenho certeza que vocês que são novos aqui estão chegando devem ter saber mais do que eu mas hoje não muda nada a discussão de hoje à tarde nós podemos votar aqui senhor presidente primeiro turno vencido volta para o segundo turno aí sim a comissão de segurança pública comissão de transporte defesa do consumidor vai falar quando o deputado João Leite colocou que nós temos que fazer e a participação de todos eu convido a todos os senhores e senhoras os 76 deputados para que a gente possa fazer um único projeto sobre aplicativo deputado João Leite aí nós vamos ter o aplicativo nas ferrovias nós vamos ter os aplicativos nas empresas mas num todo a mesma coisa que faz o aplicativo é de uma empresa vai poder a outra nós não podemos ter uma monopólio nós podemos ter a net divinópolis lá que vai ter o aplicativo dela que vai vender vai vender a passagem porque hoje a gente vê que a buzzer falava hoje com a representante governamental nada mais é do que uma agência de venda de passagens então quando a gente fala de aplicativo nós vamos discutir nessa casa o aplicativo e vamos fazer uma participação de todos advogados jornalistas agricultores todo o segmento que tem dentro dessa casa esse nós vamos fazer nós podemos fazer e hoje nós estaremos votando em primeiro turno nós não podemos fazer uma batalha que aí eu vou pedir a todos deputado Bartô na sua reunião de hoje à tarde convidou 16 pessoas que mexem com o transporte o deputado Celinho Citrocel convidou sim e já deixou um recado se mantiver os 16 do Bartô eu quero também 16 sindicatos dos trabalhadores no setor de turismo então o que vai acontecer nós vamos fazer uma batalha de uma batalha ali que eu acho que não sei se é bom mas vamos ouvir mas quero lembrar nós vamos ouvir para ser aprimorado o projeto no segundo turno porque o primeiro está vencido obrigado muito obrigado deputado vamos colocar em votação o requerimento informo as deputadas e deputados trata-se de um requerimento do deputado Guilherme da Cunha que solicita o adiamento da votação do projeto 1.155 de 2015 a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal solicita as deputadas deputados que acessem a plataforma do Cileges para iniciarmos os processos de votação em votação o requerimento em votação os parlamentares nesse momento analisam o requerimento de adiamento da votação do projeto de lei número 1.155 10.155 temos 71 deputados presentes mas poucos votos quem vota sim adia a discussão do projeto quem vota não não adia a discussão mantém a discussão do projeto informo novamente quem quer manter o projeto na pauta vota não quem quer retirar o projeto da pauta vota sim votaram sim 23 senhoras e senhores deputados votaram não 15 portanto está aprovado o requerimento e adiado o projeto a votação do projeto discussão em turno único do projeto de resolução número 44 de 2017 da comissão de fiscalização financeira que aprova as contas do tribunal de contas do estado referentes ao exercício de 2014 a comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação faltou um voto só João faltou o 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 Votaram sim, 56 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o projeto de... Ah, desculpa, segunda chamada de votação. Em votação. Os parlamentares votam um projeto de resolução que diz respeito à prestação de contas, o Tribunal de Contas de Minas Gerais, no ano de 2017. Esse projeto de resolução, há outros também até o ano de 2018, que serão analisados na reunião extraordinária desta manhã. Obrigada. Obrigada. Votaram sim, 60 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em turno único do projeto de resolução número 9 de 2019, da Comissão de Fiscalização Financeira, que aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado, referentes ao exercício de 2015. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Atenção. 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 Obrigado. Segunda chamada de votação. Em votação. Segunda chamada de votação. Deve apresentar sua prestação anual à Assembleia e acompanhá-la de um relatório de controle interno. Essa votação é feita por meio de um projeto de resolução por se tratar de matéria de competência privativa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Os parlamentares, portanto, analisam anualmente como foi o desempenho financeiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais em cada ano. Votaram sim 57, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão em turno único do projeto de resolução número 10 de 2019 da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado referente aos exercícios de 2016. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo projeto de deficiência de 2016. Registe o voto sim no projeto de resolução anterior, deputado Eli Tarquini. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Os parlamentares continuam analisando as contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais dos anos de 2014 a 2019. Agora, nesse projeto relacionado às contas referentes ao exercício 2019, nós temos, por exemplo, um orçamento de R$ 812.437.132 autorizados. 98% do total, conforme é referida a lei complementar, foi utilizada. O valor foi 2,44% maior do que realizado em 2017, o que significou uma economia em relação ao limite de crescimento, que era de 3,69% acima do exercício anterior. Portanto, está dentro do que estava previsto para os gastos do Tribunal de Contas. A Assembleia anualmente analisa se é uma matéria privativa da Casa, por isso é um projeto de resolução. Analisa como foram, por meio inclusive de relatório interno, os gastos do Tribunal. Votaram sim 57, senhoras e senhores deputados. Registro-se o voto sim do deputado Elita Arquino. Não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em turno único do projeto de resolução número 11 de 2019 da Comissão de Fiscalização Financeira, que aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado referente ao exercício de 2017. A Comissão de Fiscalização opina pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Não há oradores inscritos, 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 não há oradores inscritos. E aí A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O plenário da Assembleia analisa cinco projetos de resolução da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária relacionados às contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, exercícios 2014 e 2018. Essas contas devem ser analisadas pela Assembleia, é uma matéria privativa da Casa. Para se ter uma ideia, são muitos números, um relatório bem detalhado com tudo que foi gasto, que foi empenhado pelo órgão. Para se ter uma ideia, a conta de 2018, o exercício de 2018, que foi o último, a despesa ficou dentro, inclusive, do que estava previsto, inclusive, como economia em relação ao ano anterior. Portanto, respeitando o limite de crescimento dessas dívidas, segundo o relatório interno, e por isso foi aprovada pela Casa. Ao final do exercício financeiro, foram executados R$ 708.130.559,00, o que representou 98% do total autorizado, conforme lei complementar. Senhoras e senhores deputados, registro o voto sim do deputado Eli Tarquino. Não houve voto não nem branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão em turno único do projeto de resolução número 12 de 2019 da Comissão de Fiscalização Financeira, que aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado referentes ao exercício de 2018. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o projeto. Em votação. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. O plenário da Assembleia continua analisando cinco projetos de resolução que dizem respeito às contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais referentes aos anos de 2014 a 2018. Neste momento, as contas estão referentes ao exercício de 2018, nos quais a gente já expôs alguns números aqui relacionados à despesa. Por exemplo, 89,97% são despesas do grupo pessoal, 9,41% despesas correntes e 0,72% investimentos. Todas essas contas, esses números analisados, estão dentro do que estava previsto de gastos de recursos orçamentários para o Tribunal de Contas e dentro dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme o relatório final aprovado pela Assembleia. Todos os anos, as contas devem ser analisadas pelo Parlamento Mineiro, como prevê, inclusive, o regimento interno da Casa. Votaram sim 56, senhoras e senhores deputados. Registro-se o voto sim do deputado Elita Arquini. Não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em turno único do projeto de lei nº 473, de 2019, do deputado Coronel Sando, que institui o dia do policial militar feminino. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Segurança Pública opina pela aprovação do projeto. A Comissão dos Direitos da Mulher opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo nº 1, que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. Vem à mesa requerimento do deputado Sargento Rodrigues, solicitando a inversão da preferência na votação, de modo que o projeto original seja apreciado em primeiro lugar. Vamos, então, votar o requerimento de inversão de preferência, de votação, aqueles que desejam que haja inversão de preferência. Com a palavra para encaminhar, deputado Cássio Soares. Muito obrigado, presidente Agostinho, colegas, deputados, deputadas. Eu encaminho favorável ao requerimento do deputado Sargento Rodrigues para fazer valer a intenção original do autor do projeto, Coronel Sandro. Então, eu solicito a todos os membros do Bloco Minas São Muitas votar favoravelmente ao requerimento, senhor presidente. Quem vota sim, inverte a preferência de votação. Quem vota não, mantém a preferência de votação. Em votação o requerimento. Em votação. Vamos repetir. Os deputados estão analisando agora o requerimento para inversão de pauta. Está em análise na reunião extraordinária desta manhã. Com o projeto de lei 473, o deputado Coronel Sandro institui o dia do policial militar feminino, lembrando que os parlamentares já votaram cinco projetos de resolução de autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, aprovando as contas do Tribunal de Contas do Estado de 2014 a 2018. Também foi adiada a discussão do projeto que diz respeito às regras de fretamento para que seja analisada a matéria numa audiência pública hoje às duas e meia. 42 senhoras e senhores deputados votaram não, oito senhoras e senhores deputados, duas senhoras e senhores deputados votaram em branco, portanto está aprovado o requerimento. Vamos, então, votar o projeto original. Em votação, o projeto original. Em votação. Obrigado. 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 A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Os parlamentares estão analisando um projeto do deputado Coronel Sandro que institui o Dia do Policial Militar Feminino. A data deve ser comemorada anualmente em 1º de setembro, que foi quando foi instalada a primeira turma de mulheres da Polícia Militar de Minas Gerais no ano de 1981. A Polícia Militar Mineira foi a quarta do país a aceitar em seus quadros a presença de mulheres. Portanto, a data a ser comemorada será dia 1º de setembro e deve ser comemorada anualmente para lembrar a entrada da policial militar nos quadros da PM de Minas Gerais. A matéria passou pela Comissão de Justiça, de Segurança Pública e de Direitos da Mulher. Votaram sim 59, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não. Votaram em branco três, senhoras e senhores deputados. Portanto, está aprovado o projeto. Com a aprovação do projeto, fica prejudicado o substitutivo número um. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 232, de 2019, deputado Charles Santos, que altera a lei número 16669, de 8 de janeiro de 2007, que estabelece normas para adoção de material de data escolar pelos estabelecimentos de educação básica da rede particular, e a lei número 12.781, de 6 de abril de 1998, que proíbe a cobrança de taxa ou mensalidade em escola pública. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. A Comissão de Educação. Segunda chamada de votação. Em votação. Este projeto do deputado Charles Santos, em segundo turno, teve o texto em plenário em primeiro turno aprovado, com duas alterações a duas normas estaduais relativas ao ensino básico público e privado, para determinar que o material escolar fornecido pelo aluno e não utilizado durante o ano letivo seja devolvido ao próprio estudante. Além da devolução do material não utilizado, o texto também prevê que, no caso de a escola solicitar material escolar, o aluno poderá optar pelo seu fornecimento integral no início do ano letivo ou pelo fornecimento ao longo do semestre, conforme cronograma semestral básico de utilização divulgado pelas instituições de ensino. A escola fica, portanto, proibida de solicitar a qualquer momento à comunidade escolar o fornecimento de itens de limpeza, de higiene, de expediente, outros que não vinculem diretamente as atividades do processo de aprendizagem. Votaram sim, 58, senhoras e senhores deputados. Um deputado votou não, não houve voto em branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei nº 328, de 2019, deputado Celinte Citroassel, que prioriza o atendimento de pessoas com problemas renais e pessoas transportadas no Estado e da outras providências. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o projeto. Em votação. Retificar o voto no requerimento de inversão do deputado Dr. Jean Freire. O deputado deseja que o voto seja não. Não há oradores ídolos. De centro da heart. Não há oradores ídolos. Em votação. Em votação. O senado. Segunda chamada de votação. Em votação. Esse projeto em segundo turno, o deputado Celinho do CentroCel, pede a que seja priorizado atendimento de pessoas com problemas renais e pessoas transplantadas em serviços estaduais no Estado. Durante a tramitação, em primeiro turno, esse projeto na Comissão de Justiça ganhou um novo texto em que é ampliado esse hall de pessoas com prioridade para pessoas com doença grave. Portanto, ficou definido que o serviço de atendimento ao público prioritário deve atender pessoas com invalidez, pessoas com deficiência, dificuldade de mobilidade, gestantes, lactantes e pessoas com doenças graves. Foi, portanto, ampliado para não ficar restrito só às pessoas com problemas renais ou transplantadas, mas que tenham doenças graves. Este ficou o hall de atendimento prioritário, segundo o novo texto apresentado pela Comissão de Justiça. Votaram sim, 61 senhoras e senhores deputados. Votou não um deputado, não houve voto em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 695 de 2019, da deputada Ione Pinheiro, que declara patrimônio histórico, artístico e cultural do Estado, o modo de feitura dos tapetes ornamentais da festa de Corpus Christi dos municípios mineiros. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o projeto, em votação. Em votação o projeto, em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Os parlamentares analisam esse projeto em segundo turno da deputada Ione Pinheiro, que declara patrimônio histórico, artístico e cultural do Estado, o modo de feitura dos tapetes ornamentais da festa de Corpus Christi nos municípios mineiros. Pelo texto, então, fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado, o modo de fazer dos tapetes ornamentais da festa de Corpus Christi. E o modo de fazer de que trata essa lei poderá, a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do Estado, ser objeto de proteção por meio de inventário, registro ou de outros procedimentos administrativos pertinentes para garantir que ele seja protegido e considerado, portanto, relevante interesse cultural do Estado de Minas Gerais. Votaram sim, 56 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não. Votaram em branco quatro senhoras e senhores deputados. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 1428 de 2020 da deputada Leninha, que dispõe sobre a oferta de absorventes de higiene nas escolas públicas, nas unidades básicas de saúde, nas unidades de abrigos e nas unidades prisionais, em âmbito estadual e das outras providências. A Comissão dos Direitos da Mulher opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo projeto de lei número 1428 de 2020 da deputada Leninha. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo projeto de lei número 1428 de 2020 da deputada Leninha. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Esse projeto, a deputada Leninha prevê que mulheres em situação de vulnerabilidade social tenham acesso a absorventes higiênicos no Estado. Para a concepção dos objetivos desse projeto, são previstas ações como promover a universalização do acesso das mulheres, estabelecer parcerias com iniciativa privada e organizações não governamentais para disponibilizar e distribuir gratuitamente os absorventes higiênicos, realizar pesquisas para subsidiar e aperfeiçoar ações governamentais. Outras ações propostas são o incentivo à fabricação de absorventes de baixo custo por microempreendedores individuais e pequenas empresas, o fomento à criação de cooperativas para impulsionar essa produção. E ainda o desenvolvimento de medidas educativas e preventivas referentes ao ciclo menstrual e à saúde reprodutiva da mulher. Esse projeto foi analisado pela Comissão de Direitos da Mulher também, além da Comissão de Justiça. Votaram sim 57, senhoras e senhores deputados. Votou não um deputado, não houve voto em branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 864 de 2019, deputado Duarte Bechir, que autoriza o Poder Executivo a aduar ao município de Santa Rita do Jacutingo, imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, com a palavra para discutir, deputado Duarte Bechir. Parece que estamos com um problema na conexão do deputado Duarte Bechir. Não havendo mais oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação substitutivo... Deputado Duarte Bechir, está online? Parece que o deputado está com um problema. Ok, senhor presidente. Ah, ok. Com a palavra, deputado Duarte Bechir. Ok, senhor presidente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a vossa excelência. A pauta, a gente sabe que ela é construída por entendimentos, mas muitas das vezes também com o olhar do presidente que conhece as nossas dificuldades e que não se limita a não atender em decorrência dos problemas que a gente vive. Santa Rita de Jacutinga está trabalhando a liberação desse imóvel, já tem uma emenda programada, e se ela não for concluída no prazo, a gente perde a emenda que foi conquistada com muita dificuldade. Precisamos, portanto, ainda apreciação e aprovação, claro, do projeto. E eu pediria muito a vossa excelência e os demais pares que votassem sim, em decorrência da experiência que a gente tem, o convênio não perder e da obra que vai ser muito importante. Eu peço e agradeço a vossa excelência e os demais pares, o voto sim. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Duarte Bechir. Não há outros oradores inscritos. Encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, substitutivo número 1. Em votação. Em votação. Em votação. Obrigado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Esse projeto, o deputado Duarte Bixir autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Santa Rita do Jacutinga um imóvel de 1954 metros quadrados que deve ser desmembrado para a construção de um ginásio poliesportivo. Esses projetos de doação geralmente têm uma validade de cinco anos. Se não for usado para essa finalidade, o imóvel volta para o domínio do Estado. Mas nesse caso, esse imóvel de 1954 metros quadrados, cerca de 1954 metros quadrados, será usado para a construção de um ginásio poliesportivo na cidade de Santa Rita do Jacutinga. Votaram sim 61, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto, está aprovado o substitutivo. Com a palavra para a declaração de voto, deputado Bartô. Presidente, muito obrigado. Aqui a gente se vê, às vezes, num papel muito complicado de votar contra questões que são populares, vamos dizer assim. Mas, de fato, este deputado aqui preza muito pelo seu trabalho. Acho que a seriedade do que representa meus votos, dos sinais que a gente dá, deve realmente ser ouvidos com quais fundamentos que a gente defende aqui. Então, hoje eu votei em branco no projeto que institui o Dia do Policial Militar, bem como no patrimônio histórico Tapetes Ornamentais de Corpos Cristos. Por que a gente vota em branco nesses projetos? A gente entende que esta casa aqui é uma casa que custa muito caro, vocês podem ver, tem um cinegrafista me filmando aqui, tem vários assessores de plenário, tem várias luzes, ar-condicionado, muitos assessores em volta da gente. Então, este trabalho é um trabalho que eu acho que deve ser focado para aquilo que realmente traz resultado para a população. A gente sabe que é muito popular falar assim, pô, polícia, que bacana, estou votando a favor de um dia para poder comemorar você. Olha que bacana, estamos votando a favor de um dia para poder, patrimônio histórico, tapetes ornamentais que estão tão bonitos. E a Polícia Militar é outra aí também, que eu defendo tanto aqui, com tanta afinca, a classe já me conhece já. Mas o que a gente entende é que realmente esta casa, todas essas estruturas e as autoridades nela que estão presentes, os deputados, devam se ocupar de questões realmente mais sérias e que trazem mais impacto para o Estado de Minas Gerais. E, então, assim, a gente acaba sempre votando em branco para poder demonstrar que a gente não é contra essas pessoas, mas também a gente entende que a casa deveria focar em outros assuntos. Aqui também tem três projetos que eu votei não. O primeiro é que em relação às normas, materiais didáticos escolar, até conversei com meu colega Charles Santos, explicando para ele no primeiro turno, que é um projeto que visa estabelecer de forma mais engessada a relação entre a escola e a sociedade que está ali em volta. Com relação a qual tipo de material que fornece no começo do ano, como que a escola se utiliza daquele material, se pode utilizar outro material envolvido, se tem que retornar. Isso cria uma relação bem complicada, bem como tem um ponto que me deixa muito consternado, que é proíbe da sociedade poder doar materiais de limpeza para as escolas. As escolas não podem pedir mais materiais para a sociedade. E a gente que visita muitas escolas entende claramente como que essa sociedade em volta, ajudando com essas doações, ajuda e muito o dia a dia das escolas. Com relação ao projeto de prioridade de pessoas transplantadas, ou pessoas com problemas renais, mais uma vez é aquela na questão, o que se vê e o que não se vê. Aqui a gente está realmente dando um certo cuidado a mais para essas pessoas, mas e tantas pessoas que têm problemas de comorbidade, outros problemas que realmente demandam também os cuidados especiais. Nós vamos colocar nisso também? Vai vir agora o próximo projeto de diabetes, o outro projeto pode ser outra comorbidade, o outro projeto pode ser obesidade, e por aí vai, e quando você for ver, você vai estar quase atingindo uma população inteira. E aí, se você está dando prioridade a todos, nenhum é prioridade. Por isso que a gente é contra esse projeto também. E, por fim, a questão dos absorventes em escolas públicas. Sou um liberal. O que eu defendo, então? Eu defendo que o Estado tem que diminuir o seu tamanho para que a sociedade possa crescer. Quando a gente fala em absorvente em escolas públicas, tem que entender que vai ter uma pessoa que vai ter que comprar esse absorvente, uma pessoa que vai ter que distribuir esse absorvente, outra pessoa que vai ter que ter controle desse absorvente, e por aí vai. E isso aqui é mais uma norma que cresce o tamanho do Estado. E aí parece uma coisa boba, uma coisa pequena, mas que se vai se juntando a tantas e tantas normas, e por isso a gente vê hoje o Estado de um tamanho imenso, onde as pessoas não compreendem para que ele serve exatamente, pois aquele Estado que tudo se propõe a fazer, não faz nada direito e muito menos sofre fiscalização por aquilo. Então, assim sendo, a gente é contra essas medidas assistencialistas, uma vez que a prioridade mesmo do Estado é garantir saúde, educação, infraestrutura e segurança. Então, enquanto não estiver garantindo todos esses quatro aspectos de forma digna para a população brasileira, não há se de falar de qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa que venha a trazer para o escopo do Estado é tirar o foco do Estado e colocar um custo a mais no cidadão que fica na mão de políticas de pessoas que, às vezes, a gente não sabe tão bem como que vai lidar com aquilo. Então, essas são minhas declarações de voto, e qualquer dúvida a mais aí da população, a gente está à disposição para tirar qualquer esclarecimento. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Bartô. Vamos dar continuidade à votação. Em seguida, passamos a palavra aos deputados inscritos para a declaração de voto. Esgotada a matéria destinada à segunda fase, a presidência passa à terceira fase da ordem do dia com a discussão e votação de pareceres de redação final. Parecer de redação final do projeto de resolução nº 44, de 2017, da Comissão de Fiscalização Financeira. Em discussão parecer, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Votaram sim 43, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de resolução nº 9, de 2019, da Comissão de Fiscalização Financeira. Em discussão parecer, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação parecer. Em votação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo projeto de resolução nº 9, de 2019, em votação pelo projeto de resolução nº 9, de 2019, em votação pelo projeto de resolução nº 9, de 2019, em votação pelo projeto de resolução nº 9, de 2019, em votação pelo projeto de resolução nº 9, de 2019, em votação pelo projeto de resolução nº 9, de 2019, em votação pelo projeto de resolução nº 9, de 2019, em votação pelo projeto de resolução nº 9, de 2019, em votação pelo projeto de resolução nº 9, de 2019, em votação pelo projeto de resolução nº 9, de 2019, em votação pelo projeto de resolução nº 9, de 2019, em votação pelo projeto de resolução nº 9, de 2019, Votaram sim 38, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto, está aprovado o parecer. O parecer de redação final do projeto de resolução número 10 de 2019 da Comissão de Fiscalização Financeira. Em discussão o parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Redação final? Votaram sim 43, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto, está aprovado o parecer. O parecer de redação final do projeto de resolução número 11 de 2019 da Comissão de Fiscalização Financeira. Em discussão o parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. O parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão número 11 de 2019 da Comissão de Fiscalização Financeira. O parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão número 11 de 2019 da Comissão de Fiscalização Financeira. Em discussão o parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. O parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão número 11 de 2019 da Comissão de Fiscalização Financeira. Votaram, sim, 45, senhoras e senhores deputados. Não houve voto, não, nem branco, portanto, está aprovado o parecer. Pela ser de redação final do projeto de lei número 473 de 2019, deputado Coronel Sandro. Em discussão o parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Votaram, sim, 42, 42, senhoras e senhores deputados. Não houve voto, não, nem branco, portanto, está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei número 232 de 2019, deputado Charles Santos. Em discussão o parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Votaram, sim, 40, senhoras e senhores deputados. Não houve voto, não, nem branco, portanto, está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei número 328 de 2019, do deputado Celinho Citrocel. Em discussão o parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Votaram, sim, 45, senhoras e senhores deputados. Não houve voto, não, nem branco, portanto está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei número 695 de 2019 da deputada Ione Pinheiro. Em discussão o parecer, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Votaram, sim, 39, senhoras e senhores deputados. Não houve voto, não, nem branco, portanto está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei número 1428 de 2020 da deputada Leninha. Em discussão o parecer, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Em votação. Obrigado. Votaram sim, 41 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado ou parecer. Passamos a declaração de voto com a palavra para declarar voto, deputada Ana Paula Siqueira. Por favor, deputada Ana Paula Siqueira, para a declaração de voto. Bom dia, presidente. Bom dia, senhora deputada, senhores deputados que nos acompanham, todo o povo mineiro. Presidente, eu quero fazer dois destaques aqui na declaração de votos. Registrar que o projeto 473 de 2019, apresentado em comemoração aos 40 anos da primeira oficialização de uma policial militar na Polícia Militar de Minas Gerais, no meu parecer, na Comissão de Defesa dos Direitos e da Mulher, eu apresentei um texto fazendo uma pequena correção, mas importante correção, na data que se pretende. Passando o dia do policial militar feminino, que inclusive foi aprovado nesta sessão, para o dia estadual da policial militar. Em respeito, presidente, às mulheres, nós estamos tratando de uma questão feminina. E aí, homenagear as mulheres, trazendo um nome masculino para essa homenagem, me parece bastante contrassenso. Eu não quis fazer nenhuma votação contrária, porque eu acho que as mulheres que estão atuando na Polícia Militar, merecem todo o nosso respeito, todo o nosso aplauso, pelo belíssimo trabalho que vem desenvolvendo e pelos inúmeros enfrentamentos que fazem dentro da corporação, especialmente na questão ligada ao gênero. Mas eu queria sensibilizar aqui, chamar a atenção dos nossos colegas e colegas deputadas, para os pequenos detalhes que fazem muita diferença. Instituímos o dia do policial militar feminino. Poderíamos, sim, ter dado uma demonstração de avanço, sinalizando o dia estadual da policial militar. Então, presidente, manifestando aqui, cumprimentando todas as mulheres que estão na corporação da Polícia Militar de Minas Gerais, mas deixando aqui esse destaque para os nossos colegas, as nossas colegas de atenção e de sinalização verdadeira ao que representamos a nossa sociedade. Aproveitar também para parabenizar a deputada Leninha, não só, Leninha, pelo seu aniversário no dia de hoje, mas também pelo importante projeto que a gente aprova aqui na casa, o projeto que luta contra a pobreza menstrual, que garante às meninas e mulheres o direito a um cuidado especial nesse momento das nossas vidas, que é o período da menstruação, que muitas meninas, especialmente muitas adolescentes, se sentem marginalizadas por um processo biológico natural, mas que afasta as mulheres pela falta de um absorvente higiênico e se torna, inclusive, um problema de saúde pública. Então, parabenizar aqui pela apresentação do projeto, pela defesa desse projeto e pela aprovação aqui na casa. Muito obrigada a todos e a todas. Vamos juntos, firmes e fortes na luta pelas nossas mulheres, pelo direito das nossas meninas. E Leninha, muito aqui impactada pela situação do Talibã, que infelizmente é um retrocesso na luta de nós mulheres. Todas nós mulheres. Um abraço. Muito obrigado, deputada Ana Paula Siqueira. Passamos agora a palavra à deputada Leninha para a declaração de voto. Por favor, com a palavra à deputada Leninha. Obrigada, presidente. Nessa manhã eu queria saudar todos e todas que estão aqui nessa votação. Votei favoravelmente em todos os projetos, é lógico. E eu queria, na oportunidade, externar minha gratidão a todos aqueles que votaram favorável ao projeto de lei de nossa autoria, mas é um projeto que carrega também todo o desejo de nós mulheres do parlamento. Então, todas as mulheres que legitimamente fazem essa defesa não é assistencialismo, não é o estado do absorvente. Quando a gente vai ver o texto do projeto, é muito mais do que isso. Além da gente disponibilizar absorvente nas escolas, nas unidades prisionais, na unidade básica de saúde, nós estamos falando, como diz a deputada Ana Paula, de saúde pública. Imagine quantas mulheres foram infertilizadas, quantas mulheres com endometriose, com infecções graves, por uso inadequado de objetos, papéis, pano, enfim, no período menstrual. Então, nós estamos falando da dignidade da mulher. E nós estamos falando com legitimidade, porque quando a gente percorre as quebradas e periferias, e a gente encontra uma família desempregada, com três filhas jovens, e que a família não tem dinheiro nem para comer, quanto mais para comprar absorvente. Então, nós estamos falando de saúde pública. Nós estamos falando de um estado que precisa cuidar das suas gentes. Nós estamos falando de um estado que não pode ser mínimo, inclusive em tempos de pandemia. Nós estamos falando de política social, política para a saúde. Em Minas Gerais, não poderia ficar atrás dos demais estados desse país. A gente já tem esse projeto aprovado em diversas assembleias, e a gente sabe que agora, é lógico, nós esperamos que o governador sancione, porque, além da distribuição, nós queremos ampliar o debate para pequenas cooperativas, onde as mulheres possam produzir absorventes, possam produzir, inclusive, absorventes permanentes, de tecido, como os de antigamente. Nós estamos falando de uma possibilidade de aumento de renda também a esses grupos de mulheres que podem ofertar para os municípios, para o próprio estado, esses absorventes a serem distribuídos. Não vejo problema em quem vai distribuir, como vai distribuir. Não tem uma campanha da camisinha que distribui, principalmente no período do carnaval. Por que a gente não pode pensar na mesma estrutura do serviço público, da saúde, para também fazer a distribuição dos absorventes? Eu queria parabenizar e queria também registrar. A fala da Ana Paula retrata muito bem o nosso sentimento. Infelizmente, nós somos minoria, e nós temos um desafio muito grande no parlamento e na política. Quando a gente se posiciona, além da propriedade de falar, a questão que a Ana Paula colocou, nós discutimos na Comissão de Mulher e apresentamos a emenda, uma coisa para nós que tem um valor enorme. Para os homens pode não ter valor nenhum. Mas para a nossa luta de mulheres, nós gostaríamos que a denominação fosse, de fato, da mulher. Porque a mulher é policial, ela é mãe, ela tem filho, ela cuida de casa. Nós estamos falando de um ser maior, nós estamos falando de um ser sagrado, que são as mulheres. Então, infelizmente, acho que não houve compreensão, mas a gente vai ter oportunidade de seguir com esse debate para o segundo turno, para que a gente possa, com os nossos argumentos de mulheres, fazer com que os homens entendam o que nós estamos falando. Por que nós propusemos a alteração lá na Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres. De qualquer forma, presidente, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade. A gente segue no Parlamento, unidas, para que a gente cada vez mais possa levar as nossas vozes, as diversas vozes de mulheres, para que a gente possa ter política pública que dê conta da nossa dignidade. E, acima de tudo, que a gente cuide das mulheres que mais precisam da política pública. Um bom dia e um grande abraço. Muito obrigado, deputada Leninha. Cumprimentando a vossa excelência pelo projeto importante aprovado nesta Casa no dia de hoje. Passo a palavra agora para a declaração de voto, a deputada Andréia de Jesus. Bom dia, presidente. Bom dia também às minhas colegas parlamentares, parlamentares aqui presentes. Também quero cumprimentar a todos e todas e todes que estão acompanhando a Assembleia Legislativa e vão acessar depois pelas redes sociais. Então, minha declaração de voto vai na direção das minhas duas companheiras que já me antecederam. Dizer que votei favoravelmente aos projetos e que a votação remota exige uma atenção maior da gente, entender cada emenda que está sendo apresentada, qual é o conteúdo das emendas. Mas isso não difere da usar os instrumentos da Casa com a violência política. A inversão de pauta, no caso do projeto que foi aprovado, parecer na Comissão de Mulheres, garantindo que houvesse melhoramento no reconhecimento do dia das policiais femininas, foi sim uma violência política. Apagar o trabalho da Comissão de Mulheres, quando a gente aprovou um parecer, unanimemente todas as parlamentares presentes na comissão foram a favor do parecer, do projeto de lei, reconhecendo a importância de trazer para o cenário da política de segurança pública a presença das mulheres e a importância dessas mulheres na condução da segurança pública no Estado de Minas Gerais. Então, quero registrar aqui que votei favorável, mas que é imprescindível que no segundo turno a gente não reproduza essa violência política que foi apagar o parecer da Comissão de Mulheres, reconhecendo o quanto é importante o projeto e o quanto ele poderia ter melhorado muito se a gente mantivesse algo muito simples, porque a violência política, a gente está lá vendo propaganda na televisão falando de violência política, mas não se percebe o quanto eles usam do simbólico para nos atacar e invisibilizar nosso trabalho. E quero também dar parabéns ao projeto da deputada Leninha, de uma sensibilidade, de uma inteligência, e que nós estamos, de fato, disputando uma narrativa. O Estado que nós queremos é um Estado provedor, é um Estado que garanta a segurança e a segurança das mulheres nos mínimos detalhes. Então, nesse momento, nós estamos, sim, aprovando um projeto que resguarda a vida e a integridade moral e física das mulheres, e o Estado precisa se comprometer com isso. Não adianta fazer campanha se as mulheres continuarem sendo apagadas de toda a cadeia produtiva e da assistência do Estado. E não há prejuízo, não há prejuízo em cuidar da vida das mulheres, muito pelo contrário. Essa Assembleia está de pé, esse Estado está de pé, porque tem mulheres trabalhando todo o tempo. E o nosso trabalho gera renda, gera recurso e gera tributo. Então, o Estado está devolvendo para as mulheres aquilo que a gente já paga imensamente em tributo, porque nós, mulheres, é a que mais pagamos tributo, porque é nós que gastamos diretamente com renda, com consumo, é diferente do que os homens hoje investem. Então, é a minha conclusão em relação à votação de hoje. Há críticas que precisam ser melhoradas, mas não se trata das políticas que são voltadas para as mulheres. Isso, sim, se chama violência política, tentar apagar todo o nosso esforço intelectual de trazer para a Assembleia Legislativa debates tão importantes. Por isso, parabéns, deputada Lenia, parabéns pelo seu aniversário, mas também pela sensibilidade de trazer projetos importantes para se debater nessa casa, discutir qual é o projeto de nação que nós temos, que, se não incluir mulheres, não é projeto. Obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada Andréia de Jesus. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. E para a reunião extraordinária também de hoje, às 18 horas, nos termos de edital de convocação. Levanta-se a reunião. Obrigada. Obrigada. Obrigada.